Puxa mais, é... Olha aí ó, olha aí ó, esse é o garapé que nós achamos no meio da mata, só o... Olha aí, daí é só peixe, só o peixe, hehehe, hehehe, surubinho trairão, todo o bicho lá, de água aqui fora, lá. Surubinho aí, como é que tá aí, olha aí, só o puro, água limpinha, se liga aí, maluco, se liga, se liga, onde nós estamos? Cai dentro da água aí pra tu ver. Cai dentro da água, aqui tem que boiar de latinha, chegado, latinha. Aqui tem que boiar de latinha, chegado, olha aí o tanto aí, se liga. Cai dentro da água, cai dentro da água, caltão tu vindo lá, moço de Deus, tu é doido, aqui é bujo demais, doido, aí ó, tanto que é bonito aí, mano. E o garapé é de pedra, olha como é que é, não, aqui tu é doido, só pedra aí, paredão de pedra aí, ó, só pedra, e só o peixe, em cima da serra, mano, em cima do alto, só o peixe, olha aí como é que tá. Aqui nós estamos no alto da serra, parceiro. Nós estamos em cima do alto, olha aí como é que tá de peixe aí, a buiada aí, ó. Só o puro. Ah, moleque, olha o tamanho que é lá chefando aí. Olha lá, que é lá do chefe da manada. Água limpinha, só o puro, peixe. Cai dentro e fica seus ovos, aí não tem outra. Tu é doido, é? É bonito demais, moço, olha como é que tá pra ali, ó, só o puro. Só o puro, puro, peixe. Água limpinha. Traidão. Tu é doido. Bora chegar, bora, 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 bora.